Olá, me chamo Cessa, sou artesã do Arco de Desfiar. Trabalho com barrados, desfiados e bordados em panos de copo. Utilizo esses pontos de diversas formas e vou passando hoje pra vocês o caseado fechado, que é trabalhado dessa seguinte forma. Saio com a linha, com a agulha na posição vertical, venho bem pra juntinho desse último ponto, olha gente. A linha tem que estar por aqui, por baixo. Mantenho a linha aqui, venho pra aqui, dou um espaço, sempre com a agulha vertical, agora sendo pra direita. Puxo. Mantenho a linha aqui, venho pra baixo dando um espaço, colocando a agulha vertical pra direita, pertinho daquele ponto que foi, de onde saiu a linha. Venho com essa agulha pra esquerda, e nisso eu vou trabalhando com o barrado, todo nessa posição da agulha. É necessário manter essa posição da agulha vertical. Então, gente, trabalhando com a mesma posição vai ficando essa greginha bem linda. Aí aqui você já pode utilizar daqui, nessa outra posição, aí já forma um outro detalhe. Utilizando esse mesmo ponto aqui pra baixo, já é uma ideia pra formar um barrado. O que eu tô hoje passando pra vocês é o ponto caseado, fechado, que é necessário ser trabalhado com a linha, com a agulha vertical, pra manter esses V. Porque essa é a posição do caseado. Fica este ponto. A ideia que eu digo é essa aqui pra baixo, se caso quiserem fazer barradas. Mas com essa daqui já é uma ideia de vocês criar. Utilizar aí, pensar, utilizar as ideias, a criatividade de diversas formas. Com esse caseado fechado, que é esse pontinho. Lembrando que a agulha tem que ser colocada vertical. Pertinho do ponto, repetindo. Essa linha não pode ficar pra aqui, essa linha tem que ficar por baixo. Olha aí, gente, como vai ficando os pontinhos do caseado fechado. Agora, se inscrevam no canal, dê seu like, compartilhem, porque venham com mais ideias de desfiados, de pontos, de bordados, aqui pra vocês.